Fala rapaziada, tá começando mais um Combo Fala Mais Joga aqui na Play TV, hoje eu recebo o Jalu, cara, prazerzaço, o novo nome do cenário pop brasileiro direto do Pará, tudo bem, tudo ótimo, prazerzão, já estamos aqui num game frenético, Jalu, peraí que eu tô atanhando, peraí, vai batendo aí, agora o cara tá me dando um tiro, você mistura o pop com o Tecnobrega, um pop fundido ao Tecnobrega, que você chamou de sci-fi, o que que é? sci-fi brega, como que você definiria o sci-fi brega pra quem não conhece ainda, muito bom o nome, por sinal, né? É tipo, sci-fi é um troço meio tosco, tem os filmes da década de 70, sci-fi, e o brega tem um tosco também no meio, e como sci-fi é um troço meio que universal, ficção científica, que o brega é regional, eu resolvi misturar os dois pra dizer que a minha música ao mesmo tempo que é regional é universal, muito bem, é muita viagem, né? Desculpa, de jeito nenhum, de jeito nenhum, entendemos total, estamos jogando aqui um troço sci-fi e Tecnobrega, esse aqui tá na barra, não tá, velho, aqui ó, a gente aperta o X toda vez que chegar nessa parte, nessa parte aqui, você mistura também outros gêneros, né cara, nessa fusão, como batidas de funk, do Carimbó, do Indie Beat, né cara? Atualmente eu tô só agregando, não tô mais... Tirando nada, né? Sendo exclusivo de nada, tu que... Que eu conheço maravilhoso, cara, você escuta de tudo então, né? Sim. Esses são gêneros que você, que passa pela sua vitrolinha, mas é muito bom isso daí, de não tirar nada, você só vai agregando, e você vai se formar altos gêneros, né cara? Novos gêneros. É, a ideia é experimentar sempre, chegar a um, sei lá, um território novo. Verdade, né cara? É, quanto mais a gente experimenta, a gente vai adentando em lugares que a gente nunca conheceu. É, tipo isso aqui. É, tipo isso aí, vira isso daqui ó. Uma conclusão. E cara, o começo da sua carreira foi fazendo covers ali de músicas do pop, né? Do Universal, sempre com essa pitada mais regional, cara? Ó, a história do regional é mais experiência de vida. A música no Pará, ela tem essa pegada regional muito forte. A gente, é, qual é a palavra que eu dou, não sei se eu jogo ou penso agora. Mas é, é tipo uma afirmação da sua cultura e tal, dessa sonoridade. É, e a música do Pará tem uma, tem uma sonoridade muito específica, né cara? E eu sempre... Eu sempre vivi isso, assim, foi muito natural até então, tudo isso. E daí, eu só vivia, experimentava, ia pras festas com a minha família, criança ainda. E jogava muito videogame, olha que coisa. E daí, com 18 anos, eu conheci um amigo que me apresentou a música mundial, sei lá, a World Music, aquelas malucas também, da música pop experimental, tipo a Björk, a Kate Bush. E eu fiquei fascinado, assim, pela essa história de experimentar e de fazer música. E aí, eu troquei o videogame pelo software de computador e não parei mais de fazer. Qual foi a primeira música que você remixou, velho? Foi Rihanna. Foi Rihanna? Wood Boy, que foi o boom, assim. Foi parar nos blogs internacionais e aí... É mesmo? Rolou aquela história de ser reconhecido lá fora, pra depois aqui dentro. Sempre tem essas coisas, né? Sempre tem essas coisas, é ótimo. Sempre tem essas coisas aí. E rolou um reconhecimento grande lá fora, né? É, rolou e depois disso, o reconhecimento aqui dentro continuou. Quer dizer, começou. Foi depois do reconhecimento lá fora que aqui começou a crescer também, né? É, tem essas coisas, né? Muito bom. E aí, foi tudo boca a boca, tudo na internet. Sempre internet. Internet me ajudou em tudo. Desde técnicas novas de aprendizado de ferramentas, de VST, que a gente chama, que são os bancos de instrumentos. Sim, sim. Até divulgar e... Edição de clipe também, que meus três primeiros clipes eu que fiz no meu notebook. Que louco, cara. Tudo foi graças à internet. Aí eu fiz, viu, Jalô? É, e totalmente autodidata, cara. Isso daí é um negócio de fuçar e de aprendendo na raça mesmo, cara. Muito bom. Quais são os softwares que você usava nesse começo? É o que eu uso até hoje. Usa até hoje. Ele é um software que tem tanto preconceito quanto o Tecnobrag, eu acho, que é o Fruit Loops. Fruit Loops. Eu tô ligado, cara. Ele é muito bom, né? Só que ele é muito bom. Quem conhece e sabe usar o programa usa pra caramba. Tipo, tem aquele cara, acho que é Mike Will Made It, uma coisa assim. Que ele fez o disco da Miley Cyrus, esse que bombou aí, que tem o Wake Ball. Ele fez tudo no Fruit Loops. Olha, cara. É muito louco, né? Então, subestime o Fruit Loops. É, não subestime o Fruit Loops. Ele tá aí na música pop, é verdade. Mas tudo tem a ver também com as bases que você falou, dos instrumentos, né, cara? Quanto mais você usa, mais baixa essas paradas. Conhecer um banco novo, você vai pra outro território. Exatamente. Cara, ainda falando da música do Pará, aqui em São Paulo, não sei se lá, mas a gente vê o Felipe Cordeiro e a Gabi Amarantos como nomes que tem trazido à tona o nome da música do Pará. Como é que é pra vocês, pra você que é um músico de lá, vendo lá de dentro? São nomes mesmo? Quem mais tá surgindo na música de lá? Ah, eu conheço um bocado, mas eles são nomes mesmo, sim. O Felipe é um... Na questão do orgânico, dos instrumentos, ele é o cara. E a Gabi, na história do eletrônico, como uma intérprete também, que ela canta muito bem. São ótimos representantes, sim. Agora eu conheço muitos outros, tipo... Uma banda que sempre me incentivou bastante nessa história de fazer versão também, que eles são os caras das versões. É a banda Fruto Sensual. Fruto Sensual. Tem uma agulgada aí que vocês vão adorar as versões. Tipo Total Eclipse of Horror, né? Em Tecnobrega com letra em português. Mas coisas bem divertidas. Muito bom, já é a dica. Como é meu nome? Como é meu nome de novo? Banda Fruto Sensual. Já é naquele esquema de sound system, né? É por aí, é. É por aí. Genial. A vinhetinha. E esses nomes são os pioneiros mesmo dessa música? Eu acho que não, né, cara? É uma música que vem mais da antiga, né? O Tecnobrega, o Felipe Cordeiro, o Gabi Amarantos, até a banda, são pioneiros? Ou já é uma coisa que vai ser construída de... Olha, a Gabi tem uma história bem grande. Ela tem uns 10 anos, 14 anos. E o Tecnobrega, ele data de 2000. É o X. Não, de cima, de cima. Aê, garoto. Diga lá. Tecnobrega data de 2000. Então, tem 14 anos, a Gabi tá 10. Então, ela tem história, assim, na cena. Só que dizem que o pai do Tecnobrega, eu posso tá errado, tá, gente? É o Tony Brasil. Confirme, confirme. Confirme depois. Mas, o que eu saiba, é o Tony Brasil. Fez a primeira coisa. Porque a história do Tecnobrega é, as bandas, antigamente, tinham que gastar uma grana pra fazer um disco. Sim, sim. E aí, com a história do computador, o pessoal conheceu o software e tal, e viu que dava pra fazer música sem contratar uma banda, só fazendo em mídia e tal, tudo eletrônico. E aí, acabou, nessa história de baratear os custos, nascendo um ritmo novo. Que é o brega eletrônico, o Tecnobrega. Tecnobrega. E, pô, no começo dos anos 2000 mesmo, não tem tanto tempo, né, cara? É uma cena nova. Mas como é que, você lê, como que era o começo? Era marginalizado? Hoje tem uma coisa de desmarginalização do Tecnobrega, cara? É, tipo, no Pará é um ritmo totalmente autossuficiente. Ele não precisa da gente aqui, por exemplo. Ele existe por si só. As pessoas consomem lá, gostam muito. Então, nessa história, não precisa. Só que a questão é que a imprensa aqui do Sudeste, de lá do Pará também, abraçou, aceitando ou entendendo a loucura que era e a genialidade da coisa também, porque é muito legal, assim, tipo, todo mês tem uma sonoridade nova, diferente, uma textura diferente. Eles experimentam muito. Tipo, é a música eletrônica genuinamente brasileira. Se você parar pra pensar, é isso. É verdade. E, pô, e a crítica no começo talvez via com preconceito, mas depois, quem dita as regras mesmo é o público, né, velho? Exato. Não tem jeito, cara. Que outra cena? Tem outras cenas tão fortes quanto a do Tecnobrega por lá, velho? Caraca. Pai, você me pegou, velho. Agora, rapaz, você me pegou. Acho que é a mais forte, mesmo. É, a mais forte é essa. Mas tem outros ritmos que são bem abraçados no Pará, tipo o merengue, o forró. O merengue, ele tem a influência mais caribenha, né, que é o pessoal ali da Guiana, que é pertinho. Exatamente, cara. Isso é um negócio legal. Tem uma área ali, a caribenha, que influencia a música de lá, né, que talvez não consiga influenciar a música mais no surdo brasileiro. Sim, tem a soft music, que influencia a guitarrada, por exemplo, que é um tipo de dedilhado da guitarra, que é bem paraense. Muito bem. Que é o que o Felipe Cordeiro faz, por exemplo. É, exatamente. O Felipe Cordeiro é maravilhoso. Cara, você passou de cover, depois remix, cover e agora totalmente autoral. Foi o natural mesmo, esse processo? Natural. Totalmente. Primeiro eu tive que ter certeza de que eu estava seguro para fazer isso, assim. E foi laboratório, remix. Aí depois comecei a cantar, fazer os corvos, me senti seguro. E sempre compondo, só que sem coragem de expor. Sem coragem de mostrar. E até que eu me senti seguro o suficiente para expor e aí começou essa nova onda de ser um artista que cria tudo. Muito bem. Eu li que seu instrumento é o autotune, né? É, exatamente. Você estava falando sobre cantar, mas você não se considera um cantor ou isso está mudando agora, cara? Olha, eu sei, eu acho que eu sou mais um artista do que um cantor, porque cantor é só voz. E eu produzo as bases que eu utilizo para me apresentar, toco alguma coisinha, faço uns dedilhados no teclado, no sintetizador, que eu uso o sample. Então é um conjunto de coisas, além da performance também, e aí a gente canta junto. Então é tudo junto. É, tudo junto. Não dá para dizer cantor. Várias coisas que são vetores para você se expressar, né, bicho? É isso mesmo, é artista. Bom, eu vou aproveitar para fazer um rápido intervalo. Já volto com o Jalu aqui no Como Fala Mais Joga. Fica aí. E estamos de volta com o Como Fala Mais Joga, eu e o Jalu, falando sobre a carreira dele. Um novo nome no cenário pop brasileiro, direto do Pará. Jalu, falávamos sobre o remix, eu queria saber se velho, já chegou para esses artistas que você fazia os remix, a versão, se alguém já falou alguma coisa. Ó, chegou um cover, que eu lembro agora de um cover. Ah, é? Foi da Grimes, que eu fiz de Oblivion. Tava um belo dia em casa, de boa. Aí descobro o pessoal falando e tal, que ela tinha postado no Tumblr dela. Nossa, animal. E o mais legal foi que ela, além de ouvir o cover, ainda foi atrás de ouvir outras coisas, e postou outra música minha. Ela tinha gostado. E repercutiu bastante, cara? Muita gente, foi um dia muito legal. Não sei se repercutiu, mas o dia foi muito legal, foi muito maneiro. É, eu acho que tudo, tudo... Ai, agora, esse jogo tá me deixando... Eiton. Labirintite, né? Estamos aqui num Tony Hawk Underground. Como sempre, eu tô com o Homem Croma, criado aqui pela galera da Play TV. Diz aí, Jalou. Acho que tudo isso, questão de percussão, de alegria, de satisfação pessoal, tudo junto, no mesmo dia. Muito bem. A gente falou sobre o pop atual, né? Mas você também fez versões de Baby da Gal Costa, foi um remix, foi um cover mesmo? Foi um cover, eu cantei a música e tal, fiz o clipe também. Então você também gosta de resgatar? Ah, não, eu não tenho fronteira pra minhas escolhas. Se eu gostar, ela vai entrar na onda. Muito bem, cara. E dessas gerações anteriores, quem é referência pra você, além da Gal? Eu gosto de um Jorge Ben. Tô até com um coverzinho engatado aí. Tá com um coverzinho engatado no Jorge Ben? Tô refinando as bases ainda, mas eu quero muito fazer, principalmente no Show, que eu acho que vai ficar legal. Muito bem. Ó, com exclusividade, Jalou, em breve vai ter um Jorge Ben no Show. Pô, cara, muito bom você falar de Show, porque eu fiquei curioso em saber como rolam as apresentações, como são os shows, já que você vai produz tudo sozinho, produz tudo no Fruit Loops. A vibe, por enquanto, tá exatamente nessa história de ser sozinho e tal. Eu cuido de um sampler, um SP55, 5 da Holland, não sei se posso falar mais. Pode. Mas é, ele é muito bom e ele tem um sintetizador de mão e você coloca a tonal da música, dá pra tocar, fazer umas melodias. E tem um teclado, que é um sintetizador bem antigo, da Cassio. Sim. O CZ-101, eu acho. E um pedal de voz, que dá pra usar uns efeitos, usar a Tune também quando precisa. É louco do Tune que você pode usar ao vivo mesmo, né? É, dá pra usar ao vivo. Muito louco. E é isso. É instrumental mesmo. A parada é tocada, né? Ah, e tem meus dançarinos também, que ajudam muito a animar a coisa toda, porque eu fico atrás dos equipamentos. Você não consegue dançar muito, Thiago, por quê? Não, mas eu tento, às vezes, dar uma saídinha, fazer uma gracinha lá na frente, é bom. Bom, falamos do Baby, da Gal, que tá no COV, EP. E quantas faixas, cara? Oito. Oito faixas. Oito faixas. E tinha uns bônus que tem... Gosto de meter uns bônus pra ter essa liga de CD de verdade, no disco de verdade. É só uma piada, igual o nome, que é COV, que é uma piada com cover, né? Muito bem. Não, mas o bônus é o quê? Aquelas faixas escondidas? O que que é? Tipo, eu tinha feito um remix pro Lucas Santana, há um tempo, e eu... E eu sempre tinha percebido que era no meu tom de voz, assim, que não é... Eu não me esforçava muito pra cantar a música e tal, ela tava já certinha. Eu disse, ah, quer saber? Vou trocar umas pecinhas aqui, umas coisas, não vou cantar ela. Aí joguei de bônus. E o pessoal gosta muito da minha versão, eu faço no show também. Quero saber até a opinião do Lucas. Lucas, o que que você acha da minha versão? Fala, Lucas, no dia que o Lucas pintar por aqui, eu vou perguntar pra ele. Que que ele achou da versão do Jalú. Cara, você tinha lançado anteriormente uma compilação também, né, cara? Um EPzinho. Female and? Como é que é o nome do... Female and... E brega. É o E mesmo, E comercial, né? É o E comercial, né? Female e brega. De quando que é, cara? E o que que mudou? 2012. 2012. Esse aí foi o primeiro trabalho compilado e tal. A história era simplesmente remixar quem eu gostava. E eram meninas só, só são mulheres. Por isso que é female e brega. E tem Bjork, tem Sia, que eu amo de paixão, antes dela bombar por aí. Que massa, mas o que você fez da Bjork, cara? Fiz Hyper Ballad. Sensacional. E Robin, Grace Jones. Tipo, as referências que eu tinha até esse ano viraram um EP de Remix. E a Rihanna também, que foi o primeiro. E cara, falando sobre clipes. Você me falou que no começo ali, você produzia também os clipes, editava na raça. Na raça. E como tá sendo agora? Você tem uma equipe de, por exemplo, o Downtown. Ah, Downtown já foi com uma equipe. Downtown já foi com uma equipe. Foi bem legal, assim. O Fernando, que dirigiu o clipe, ele tinha um olhar bem interessante sobre as coisas. Quem é a equipe, cara? Quem que dirigiu? O Fernando Moraes. O Fernando Moraes. Ele já fez umas coisas pro VBio. Pro pessoal do Funk Ostentação também. Que eu gosto muito. Tipo, ele se negou essa galera. E aí rolou essa história e a gente sentou, juntou, afinou as ideias e saiu o Downtown, que tá aí no YouTube pra vocês verem. Pô, e você sentou e pensou junto então com a equipe. Sim, é. Teve roteiro, figurino. Que mais, porque tem um conceito mais tribal, assim, né? Mais selvagem. É, a história do clipe é tipo uma metáfora da minha. Me conta, cara. Tá. Eu tô deslizando aqui, parei. É uma metáfora da minha. Fala pra gente. Eu cheguei aqui em São Paulo e eu tô aqui há quase três anos já. E... Ah, peraí. Deixa eu parar aqui. Mentalizar, mentalizei. Foco, foco, né? Tem a ver com a questão de ser o Jalu. Eu já tô falando de mim na terceira pessoa, esse é o Rio. O Jalu ser um personagem que parece que as pessoas queriam que ele existisse, sabe? A maneira como eu apresentei o Jalu era uma maneira, sei lá, que era muito... Ai, tô me complicando. As pessoas queriam que você fosse esse Jalu, personagem na vida real, é isso? É, exatamente. Essa coisa meio caricata, de selvagem, essas coisas. Parece que o público brasileiro tava querendo alguma coisa do tipo. E o clipe fala sobre isso, assim. Além de eu ter saído de onde eu vim, que é... Tem a questão da obscuridade e tal. Mas tem um take lá que quem me veste são mãos invisíveis, assim, que não tem rosto. É tipo uma metáfora disso, que o público queria que eu existisse mais até do que eu mesmo queria que eu existisse. Pô, maravilhoso. É, vamos aproveitar, eu vou mostrar um trechinho do Downtown pra você que não entendeu o que eu já não quis dizer. É, eu viajei muito, desculpa. Vamos ver o trechinho. Now you already know me And where you do that love me You like how I move I just got to groove Fly me the best loud I wanna take you down Let me talk about it Everybody, body Ah, ooh, yeah I want to love But I leave And down 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 Ah, ooh, yeah I want to body dance Want to body dance Recentemente, Jalocê assinou um contrato com o selo Tralala Que faz parte do Skull Music, né? Certo. E produzido pelo Miranda. Sim. E como tá sendo isso pra você? Como que rolou isso? Eu tô querendo que me belisquei mais, porque ainda não rolou, hein? Ainda não caiu a ficha. Como é que era? Era um... Tipo um concurso, cara, que você tinha que mandar o trabalho. Como é que rolou isso daí, né? Ah, essa história foi... O Miranda já conhecia meu trabalho, porque ele é um cara que fuça bastante as coisas. Já conhecia das antigas. E daí eu continuei trabalhando, assim. Se conheceu, se apresentou, mas nem por isso eu fiquei lá no pé dele, cheio de sacos. Miranda, meu som aí. Me ajuda, Miranda. Não, eu tava trabalhando, fazendo meus clipzinhos, seguindo com a vida. E aí um dia ele falou, ó, Jalu, chegou a hora. Só isso. E aí eu disse, ah, vamos. Vamos nessa, né? Segurei na mão e aqui estamos. Pô, muito legal, cara. E como é que vai ser esse processo? Vai sair um discão inteiro? Olha, eu tenho que entregar até duas faixas do EP pra gente mixar no estúdio amanhã hoje. Então daqui eu já vou correr pro meu notebook pra começar a exportar umas triggers. E a história é que o notebook vai sair... O notebook. Nossa. O EP vai sair. Tá vendo? Que confusão que é o falar, mas joga. É meio maluco, mas é legal. O EP vai sair agora esse mês, até o fim do ano vai sair o EP. O disco vai sair em 2015, mas é no comecinho também. Muito bem. Então, gente, já temos um material bom aí pra esperar do Jalu, um EPzinho e um disco. Cara, infelizmente tá chegando no fim já. Ah, não, mas eu tô ganhando. Esse surrealismo. Agora que a gente tá começando a aprender a jogar isso aqui, né, Jalu? Obrigadão pela presença, cara. Volte sempre. Agora que você tá aqui em São Paulo. Sucesso pra você. Site oficial pra quem quiser conhecer o trabalho. Qual que é? Ah, eu acho que o mais oficial é Jalu no Google, juntos. Jalu no Google. J-A-L-O-O no Google. Não tem como você me achar. Só tem eu. Muito mais fácil. Não precisa nem de nada aí na tela pra você. Você entra no Google e coloca Jalu. Tá mole. Jalu, mas... Bota só meu nome aí no Google que ele é meio esquisito. É no Google, Jalu. Cara, obrigado. Obrigadão, velho. Volte sempre. Pra vocês, ó, um beijo e até amanhã, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.